Quero respeito no meu corpo Quero respeito no meu corpo Aonde eu moro não tem valentão E se pulir com o Zé Neguinho vai pro cinturão Entra na faca, entra no soco ou entra no quicé Que aqui é casa de família e não é cabaré Mas rapaz, o merco caba vem com forró Só pra bagunçar, hein? Oxi! Não vá tombar na minha Manuela E se cair por cima dela vai se atrapalhar Entra na faca, entra no soco, entra no que ser Que aqui é casa de família e não é cavaré Quero respeito no meu corpo, que aqui tem mulher Quem abusa no meu corpo, entra no que ser Quero respeito no meu samba, que aqui tem mulher Quem abusa no meu corpo, entra no que ser Aonde eu moro não tem valentão E se topar com o Zé Neguinho vai pro cinturão Entra na faca, entra no soco, entra no que ser Que aqui é casa de família e não é cavaré Ei, 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 olha essa baguncha aqui no meu carro Oh, oh rapaz da ratão bonzinho